Pessoal, boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje aconteceu uma tragédia que eu vou mostrar pra vocês. Tá, eu tô ainda com a perna meia ruim e não consigo fiscalizar aqui ainda e o gado. Vocês lembram que eu tinha plantado os pezinhos de ata? Tudo. Tinha ata, tinha mandioca aqui. Tinha banana. E eu fiz a cerca aqui do lado. Tudo certinho aqui, ó. Fiz a cerquinha. Vou mostrar ali pra vocês direitinho. Eu fiz essa cerca justamente pro gado não passar pra cá e comer os pés de ata e os pés de banana como aconteceu aqui, gente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês a cerquinha que eu fiz e vou mostrar pra vocês direitinho tudo que aconteceu aqui, tá? Olha só, gente. Eu fiz essa cerca aqui. Não sei se tá dando pra vocês ver. Uma cerca boa de arame liso, sabe? Uma cerca bem feitinha, hein? São seis fios de arame. De arame liso. E aí eu fiz ela até topar no córrego lá, gente. Que é pro gado do vizinho não passar pra cá. Só que como agora no verão a fome é grande, né? O gado tá com muita fome mesmo. Então eles... Olha o que que eles fizeram, gente. Eles passaram pro outro lado lá do córrego e vieram de lá e acharam um lugarzinho pra descer ali na... que nós chamamos a rebanceira, né? Do córrego. Não sei como é que vocês chamam. Mas aqui já a gente chama de rebanceira. Mas vocês estão vendo aqui tudo limpinho, ó. Pois eles entraram aqui, gente, ó. Comeu os pés de banana tudo. Eles vieram à noite. Quando amanheceu o dia aqui, gente, que eu vi, eu chego e me deu uma dor no coração, mas... Fazer o que, né, gente? É assim mesmo. A vida é assim. É... Os que não morrer aqui a gente vai plantar de novo. Tá vendo? Aqui tem um. Um pés indiato aqui. Que sobrou. Esse eles não comeram, ó. Sobrou um aqui, dois. Tá vendo? Ali tem mais um, três. Aqui os pés de banana aqui. Olha, gente. Eles derrubam o pés de banana mesmo. O bicho come. A fome é muito grande. E... E aí no vizinho aí eu acho que o passo tá meio ruim também, viu? E acho que ele não dá ração, gente. O gado sente muita fome. Mas ainda ficou bastante pés indiato. Tá vendo? Aqui tem outro. Tá? Aqui tem outro. Mas vocês estão vendo? Tudo muito limpinho. Olha só, gente. O estrago que eles fazem. Eles derrubam a moita de banana todinha. Não sobra absolutamente nada. Vocês acreditam nisso? Olha só. Tá limpinho. Gente, o mandiocal tava uma beleza. Pensa. Pensa numa macaxeira boa. Alguns conhecem como macaxeira, né? Outros como aipim. Cada estado aí tem o seu jeito de chamar, né? A mandioca. Aqui nós chamamos a mandioca a mandioca mansa, né? A macaxeira. Aqui tem mais, gente. Um pezinho aqui. Aqui eles comeram as folhinhas todinha, ó. Tá vendo? As folhas grandes. Deixou só os talos. Ficou só os talos. Mas esses aqui não morrem. E a hora que começar a chover eles voltam novamente. Agora tem um que eles comeram mesmo até embaixo, gente. Então vai ter que replantar. Vou fazer mais muda e vou replantar. Aqui era o mandioca, ó. Vocês estão vendo, gente? Como tá pisado deles aqui, ó. Aí o que é que eu fiz? Eu pedi pro Daniel. O Daniel arrancou toda a mandioca. A gente descascou ela todinha. Picou os pedacinhos. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que ficou. E a gente vai colocar no freezer, gente. Congelar. Na hora que a gente quiser comer a mandioca, a gente tem. E nós vamos plantar de novo. A hora que chover eu agora vou fazer uma cerca aqui embaixo. Até... De lá do canto, de lá até aqui. Que aí não vai ter como mais eles entrarem, tá? Então eu vou fazer essa cerca. E aí nós vamos resolver o problema. E eu vou plantar novamente aqui mandioca. Olha só, gente. Gente, um pé de mandioca. Se vocês verem o tanto de mandioca que dá. É incrível. É muita mandioca. Eu vou lá embaixo mostrar o córrego pra vocês também. Por onde elas passaram. Elas são sagais, gente. Vou descer aqui devagarzinho porque eu ainda tô ainda meio... A perna ainda não tá 100% ainda. Porque lá ela dá um choque. Mas eu já tô andando bem. Graças a Deus. Caxingando pouco. Também. E devagarzinho a gente chega lá. Deus é bom, né? Em tudo. E... Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês como é que elas entraram. Como eu mostrei pra vocês, a cerca vem lá de cima e vem e topa aqui no córrego, gente. Como ela topa aqui no córrego, eu achei que como aqui a rebanceira era muito alta, eu achei que elas não iam passar pra descer ali. Estão vendo a altura que tá... Que é ali, ó. A rebanceira. Tá vendo? Vou descer mais um pouco pra mostrar pra vocês. É devagar, gente. Tem paciência comigo. Olha só, gente. O córrego tá praticamente seco. Ele tá correndo. Mas a água tá muito pouca. Mas parece que ele não vai chegar a cortar esse ano, né? Ano passado ele ficou seco, seco, né? Ficou só os poços. Então esse ano ainda tem muita água ainda. Nós já estamos aí na metade, mais ou menos, do mês de setembro. Eu creio que em outubro, aí lá pra um dia... Se não chover antes, até o dia 10, eu acho que dá uma chuva boa por aí. E Deus vai abençoar que ela vai encher novamente. Vocês estão vendo? Tem muita água ainda, gente. Tem... O gado, o bebê, ainda tem bastante água. Apesar que o nosso gado, ele não bebe no córrego, né? O nosso gado, ele bebe todinho na porta aqui de casa. Eu fiz os piquetes, tudo, interligado pra eles virem beber aqui na frente. Então ele bebe a água do poço. Porque futuramente eu quero tirar tudo mesmo. Quero cercar até as beiras. dos córrego pra cercar tudo. Pra o gado não chegar nem perto. Vocês estão vendo ali o Bob se refrescando, gente? Bebendo uma aguinha. Pensa numa água gelada. É essa aqui, gente. Super gelada. Mas aqui na beira do córrego, gente, é fresquinho. Vocês não imaginam. Olha como está pisado aqui de gado. Eu estou encabulado, ó. Olha só. Vocês estão vendo? Isso aqui tudo é pisado. É rastro de gado. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar pra vocês que a água está correndo bem pouquinho, mas está sendo acreditado, né, gente? Quem vê esse córrego na época da chuva não imagina que ele fique desse jeito, que é um córrego grande. É muita água mesmo. Tá vendo aí, ó? A água está correndo, gente, ó. Tá vendo? Pouquinha, mas tá. Eu acho que ela não vai cortar, não. Os cachorros estão tudo bebendo. A água tem que ser água gelada, gente. Soltando de gelada. Então foi aqui, gente. Como tinha uma cerca ali, mudando de assunto, perdão, ali tinha uma cerca, né, e eu achei que eles não iam arrodear, porque aqui é duas divisas, né? Tem dois vizinhos aqui nessa beira de corra. E o que mais dá problema é o vizinho aqui do meu lado, aqui da direita, né? O da esquerda do gado dele quase não vem aqui. Ele tem muito pasto lá pra cima, e o gado quase não vem aqui. Mas como vocês podem ver, ó, tá correndo, mas é pouquinho. Os cachorros amam isso aqui. Mas faz dó. A gente vê o córrego desse jeito, é de cortar o coração. Mas é assim mesmo, né, gente? As coisas de Deus é assim. Nós temos aqui a época da chuva, que graças a Deus chove bastante mesmo. Aqui nós, na época da chuva, nós não temos problema. Então é muita água mesmo. Olha lá, vocês... Olha só, gente. Mas é muito fresquinho aqui nessa beira de corra. Dá até vontade de deitar aqui nessa areia. Aqui tem uma areia, gente. Tá vendo? Até é coberto de folha, mas é uma areia no chão. Estão vendo? E agora nós vamos subir novamente lá pras mandiocas. Eu mostrei pra vocês que a gente arrancou. e eu vou mostrar aqui. A gente descascou, tá? Descascou e a gente pica ela e põe ela dentro dos pacotinhos e põe no congelador, no freezer. Então a gente vai só pegando. Quando a gente quer usar, pega um pacotinho e usa. Mas é uma benção, gente. É uma caixeira muito boa. Você colocar ela pra cozinhar em poucos minutinhos, ela tá molinha. Agora nós vamos ali, pessoal. Eu vou levar vocês até a mandioca lá que tá descascadinha que a gente empacota. Olha aí o Caim. Misericórdia. Não posso cair, não. Os mamãos aqui, gente, madurinhos, tá vendo? Eu vou tirar pra me levar pros marreca ali. Eles gostam demais dos mamãos. Eu vou levar pra eles. Aqui tá as frutitas, né? que eu plantei, gente. A gente tá molhando. Tão bonitinhas, tá vendo? Não tão feio, não. Olha lá. Aqui tem um pé de porcão. Vocês estão vendo tanto que ele tá bonito. Esse pé de jaca também. Tá muito bonito ali, ó. Chega mais perto pra vocês verem. O pé de jaca. São dois. Aqui tá um. Tá vendo? Cresceram bastante, viu, gente? Agora começar a chover, eu acho que esse ano que vem já tem jaca. Em nome de Jesus. E aqui tem um pézinho de pimenta malagreta, gente. Olha só como ele tá carregado. Ei, benção de Deus, olha. Super carregado. Olha ali. Os marrecos já estão ali esperando. Esses aqui são os pézinhos de graviola, tá vendo? Que eu plantei. É o tanto que eles estão bonitinhos. Apesar do sol, mas a gente tá cuidando direitinho. Pé de seriguela. O pessoal me deu a dica que era pra me podar. Gente, ele tava muito alto. Eu podei... Fiquei com dó na hora, mas a gente não entende, né? Mas se vocês veem o tanto que a poda fez bem pra ele. Olha só como ele tá brotando aqui embaixo, tá vendo? Olha a altura que tá ele. Fechou. Ficou muito bonito. Aqui tem outro pézinho de pocã. E aqui é o pézinho de manga. Gente, esse pézinho de manga também cresceu, viu? Olha o tamanho que tá ele. Que benção. Aqui tá as galinhas todas esperando. Olha só, gente. Eu já ouviu a mamãe. São pequenininhos mamães. Mas eu estou comendo, tá vendo? E benção de Deus, hein? Gente, mas tá um calor aqui que vocês nem imaginam o quanto. Agora eu vou lá mostrar pra vocês a mandioca. Já tá descascada. Eu ia filmar descascando, mas o rapaz... Eu achei que ele não tava descascando e quando eu vi ele já chegou. Eu fui com a bacia aqui. Já descascada. E agora eu vou picar. É que picar eu dou conta. Tirar o... Arrancar ela do pé. Eu não consigo. É muito... Tem que pôr muita força. Eu não consigo. Então... Eu vou mostrar lá pra vocês. Banana. Ah não, amor. Eu vou deixar esse rapaz. Olha só, gente. Ele tá escondidinho porque tem as falhas secas por cima. Mas ele tá quase de vez, gente. Mais uma semana já pode cortar ele. E aqui, gente, ó. O nosso pé de abacate que a gente falou que não dá. Eu até ameacei ele de cortá-lo. Se ele não desse, esse ano eu cortava. Aí a Fran, não, não corta o bichinho não porque ele vai dar. Gente, esse pé de abacate tem uns 12 anos. Desde que a gente chegou aqui já tinha ele. E ele não dá abacate. Gente, vocês veem o tanto que ele tá carregadinho. Misericórdia se eu tivesse cortado. Meu Deus. Deus é bom mesmo. Pois ele tá carregadinho, gente. Cheio de figa. Aquelas figuinhas. E lá tem outro, ó. Gente, aquele lá parecendo um pé de jambo lá, gente, ó. É um pé de abacate. Mas ele é bonito, ó. Então o pessoal fala que tem que ter dois pra dar. Mas a gente tem os dois aqui. A gente tinha três, né? Um ele caiu aqui lá. Deu um vento aqui. Ele caiu. Achei que já era um pé de abacate também. Muito velho, né? Mas olha aqui, ó. Eu vou tentar mostrar daqui pra vocês. Vê se vocês conseguem ver. Lá tem uma figazinha. Tá vendo? Ele vai dar abacate. Com certeza. Olha só, gente. Ele tá escondidinho porque tem umas falhas secas por cima. Mas ele tá quase de vez, gente. Mais uma semana já pode cortar ele. Olha só, gente. Olha só. Isso aqui é a mandioca já descascada. Tá vendo? Que maravilha. E eu vou mostrar pra vocês ela agora picadinha já nas embalagens. Tá vendo? Ali tá o seu Luiz Cunha, ó. Meu pai. Dá um oi aí pro pessoal, meu pai. Gente, ele tá com a camisa aberta porque é quente demais. E aí ele tá com a camisa aberta. Mas olha só o tanto que o velho é duro. Ele já tem 81 anos, gente. Tá vendo? A mão fala que o povo que ele sabe fazer o cabresto. E ele fez o cabresto aqui pros meus bezerrinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só a mandioca. Agora nós vamos lá no freezer que eu vou mostrar pra vocês já os pacotinhos, tudo arrumadinho. E a mandioca, gente, como a gente não tem aqui lugar mais pra armazenar, a gente vai dar pra sogra, por cunhado, né? Vamos distribuir mandioca pro povo aí, o nosso pastor, alguém lá da nossa igreja que queira, né? A gente vai distribuir. Não vai deixar perder, né? Olha só, gente, como é que tá o freezer aqui, ó. Isso aqui tudo é macaxeira, você tá vendo? Olha os pacotinhos. É uns pacotinhos, não, gente. É uns pacotão. Aqui dá uns 2 kg de mandioca, tá vendo? Tem muito caju aqui dentro também do freezer, tá vendo? A gente guarda também muito caju. Olha só, a franja pegou aqui, tem caju demais aqui dentro. Então, é cucurro. Tudo a gente tem aqui, graças a Deus. Pessoal, então, já cheguei aqui em cima agora. Mostrei a mandioca pra vocês, tudo, a macaxeira, né? Como a gente chama também aqui de macaxeira. E esse é o vídeo de hoje, viu, gente? Se vocês gostaram aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Tchau. Tchau. O que é isso?